E tu partiste para a figura ou tu fizeste outro tipo em cerâmica, outro tipo de trabalho? Olha, eu gostava muito, é interessante que depois de longos anos eu li que um jornalista tinha escrito que teve uma exposição, porque a gente também fazia muita exposição, que a pessoa mais acadêmica daquela escola era eu, porque eu adorava, sabe o quê? Olhar os músculos do pessoal, o rosto do pessoal. E aí a primeira coisa que eu aprendi e queria fazer da escultura era o rosto. Então eu começava a trabalhar com essa ideia de observar, mas eu não copiava assim, pôr a pessoa na minha frente, não. Eu olhava, me interessava pela forma, pelo rosto, pelo sentimento daquela pessoa e depois então eu começava a trabalhar. E tenho até hoje guardado comigo, tenho um pé de bailarina que eu adoro, foi a de uma colega, que eu achava linda, sabe o quê? As batatas, a perna dela, os gêmeos dela. E depois também tenho de duas colegas também da escola de dança. Você vê, quando tu foste para o balé, tu continuavas na cerâmica? Fazia, eu não parava não. E o piano também? Nada, eu parava. Eu não gosto de parar, não. Começa uma coisa, continua, outra vai aumentando, vai somando. Eu vou somando o meu trabalho. E quando tu te apaixonasse pela batata, a perna da colega, será que tu já estavas na anatomia? Tu vai falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? Tá bom. Aguardem. Maravilha, tá fazendo um programa lindo. Muito obrigada. É isso que a gente vai fazer. Eu acho bom. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com a Angel Viana, que é homenageada do Festival Sesc. Palco Giratório. Por isso está em Porto Alegre. Os contatos com a nossa produção podem ser usados, feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeira pessoa, arroba, pve.com.br. Ou então nos procurem lá no Facebook. Primeira pessoa. Tu foste fazer anatomia. Eu estava intrigada, como é que uma pessoa que está fazendo dança vai se interessar por anatomia? Mas tu estavas fazendo escultura. É. E apaixonada pela batata da perna da colega. É verdade. Como é que entrou a anatomia aí? Olha, é interessante. É aquele negócio. É uma pergunta sem muita resposta. Sabe quando você sente, em vez de ficar perguntando muito à pessoa, eu, eu mesma, eu achava que ela tinha mais talento e mais possibilidade de pôr uma ponta? Porque ela tinha aquela, os dois músculos bem visíveis, bem fortes, e que os meus não eram tão fortes. Porque eu era bem magra naquela ocasião. Então, eu ficava olhando e falei, ih, olha, eu poderia, na escola de Belas Artes, fazer o pé dessa menina. E depois eu faço em gesso e depois ponho em bronze. E não é que eu tenho ele até hoje, está lá comigo, é um pé bonito, tem um... O pé é uma ponta, ponta de sapatilha de ponta, né? E a menina chega até quase o joelho. E esse já expus... E a gente expunha muito na escola de Guignac, na escola de Belas Artes, a gente expunha, tinha encontros, tinham mostras da faculdade, da escola deles. Então, com isso também. Outra coisa, eu aprendi a usar o tocar. Então, lá no piano, a parte auditiva fica visível, fica clara na minha vida. E no tocar, fica muito visível tocar a massa para perceber como é a temperatura daquele material, a resistência daquele material. Então, é muito lindo quando você percebe as coisas e não é só amassar por amassar, mas o sentir daquele amassar. O perceber até que ponto a tua mão toca e aquele material é tocado. Para poder ele ter uma certa resistência para ele ter... E como eu tive muito bons professores, naquela época, tanto o Guignac quanto o Weissmann, quanto a professora de piano, professora de piano, então, depois veio a dança. E o meu mestre de dança, ele é interessante, ele era daqui, gaúcho. Eu gostava muito dele. Ele era bravinho, mas era bom. Então, Carlos Leite. Carlos Leite surgiu em Belo Horizonte. Olha, a data é certinha, eu não sei, mas o que interessa é que ele foi um grande bailarino. Tanto no municipal, quanto quando passou o balé russo lá no Rio, ele fez teste, passou e ficou frequentando o balé russo. Então, e trabalhou, e viajou muito com o balé russo. Depois de muito tempo, ele já estava... Quando ele foi passar lá com o balé da juventude, em Belo Horizonte, ele foi convidado pela UNE para fazer um corpo de baile lá em Belo Horizonte. Então, ele resolveu ficar. E começou. E quem foi que foram os primeiros alunos? Logicamente, eu, o Klaus, é o... Como é que ele se chama? Dessa Otero, que é do balé de São Paulo, é... muita gente boa, muita gente mesmo legal, que até hoje estão trabalhando, estão firmes no quê? Na proposta dele e na sua vontade de aprender aquilo. Pois é, mas vocês, de repente, desafiaram o mestre, tu e o Klaus. Tu falaste em ponta, que a tua colega tinha mais condições de fazer ponta do que tu. Vocês largaram a ponta. Vocês fizeram o pé no chão. É porque, mas... Olha, não, nunca era mesmo, eu não tinha desejo de pôr a ponta. Não, mas eu fazia... Do momento que eu entrei na escola, eu sigo a risco o professor. Agora, eu falava com ele, professor, eu não sou uma bailarina clássica, eu não sou uma bailarina que sei pôr ponta e gosto, mas eu faço porque tenho de aprender. E é bom aprender tudo, porque toda a parte da dança, que é clássica, moderna, tudo, e naquela época mais era clássica e a dança moderna também. Então, o que é que tu sabias da dança moderna? Onde é que tu vias a dança moderna? Não, lá em Belo Horizonte não aparecia nada. E tu conhecias alguma coisa? Não, olha, tinha visto alguma coisa que aparecia raramente só depois de muito tempo, porque eu não saía de Belo Horizonte, porque não dava. Depois, só depois que eu casei, que eu ficava namorando do Klaus, que aí eu pude ir ao Rio, ver os balés que apareciam por lá, ou então alguma coisa que apareceu em Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte, naquela época, você não era possível, porque tinha uma família mineira, que é contida, mas a gente trabalhava, como eles dizem, o mineiro trabalha em silêncio, realmente é um silêncio, mas de aproveitamento. Aliás, qual é o segredo do mineiro? Vocês têm coisas fantásticas, vocês têm um teatro lá, o Teatro Galpão, que é maravilhoso, vocês têm o Corpo de Baile, o Corpo, que é maravilhoso. Muito. O Madrigal foi maravilhoso, fez história. Aí, Madrigal Renascentista, era nosso, o grupo era assim, balé clausiana, Madrigal Renascentista, e o grupo de teatro experimental. Então, estes três faziam, até o prefeito Amintas de Barro, naquela época, ele fez, olha que lindo, ele convidou os três elementos e fez uma grande apresentação pública em um daqueles bairros bem mais pobrezinhas, lá de Belo Horizonte, para apresentar. Madrigal Renascentista, com o Karabi Shevski, clausiana, eu era bailarina dele também, e depois o teatro experimental. Naquela mesma tarde, que depois começava a tarde e até a noite, ele levava esses trabalhos, artísticos, ele era um grande criador dessa parte cultural, artística, e ele levava para o povo. Isso continua existindo em Belo Horizonte? Porque, né, os grupos continuam... Mas não era sempre, porque antes disso, depois, quando ele foi lá para ser prefeito, ele aí fez, fazia isso, e era um momento, era um momento fantástico de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte era toda, agora não está tanto, era toda cercada de montanhas, então, essas montanhas que cercam é como um fechamento. Ou você trabalha, estuda, e acredita no que você quer fazer, ou então, você tem de fazer o que o povo quer, e não o que você realmente sente vontade. uma coisa que me chama atenção, Angel, é que tu desafiaste, isso aí, o professor, pôs-te pôr o pé no chão, desafiaste a tua família, porque isso não fazia parte da formação, mas, de repente, casaste com o Klaus, e criaste uma escola que ficou com o nome dele, e um grupo de baile que ficou com o nome dele. É. Por quê? Mas, você sabe por quê? Porque meu pai, ele não entendia esse negócio dele, ainda mais ele tinha uma ideia que eu me casaria com um árabe, e teria filho. Ele me achava meio estranha, porque eu era diferente dos outros filhos, que ele já, a minha irmã casou-se, mas, com um primo, eu também, uma vez, eles levaram um primo para mim, lá, eu estava no colégio interno, levaram um primo para fazer uma visita no domingo, aí, eu achava aquilo estranho, mas, dá nada a perceber, eu acho que eles estão querendo que eu namore esse primo. Não era aquele primo do Pedro Alves Cabral? Não. Que era teu amigo? Não era esse? Não era ele. Então, aí você sabe que era interessante, porque levavam o primo no colégio para me ver, e as meninas, as colegas gostavam, né? E diziam assim, poxa, é seu namorado? Que menino lindo! Então, eu falava, não, é meu primo. Então, elas, poxa, mas você não gosta? Falei, não, claro, eu gosto dele como prima, mas para casar, para namorar, não, eu não gosto, eu acho que não tem nada a ver comigo. Então, e não tinha mesmo, né? Não tinha nada a ver comigo. Então, é muito interessante, mas depois de um tempo que eu saí do colégio, ele vinha e ficou certo que eu iria casar com ele. Só tu não sabias, né? Ele não entendia aquilo, e eu falei, olha, meu filho, é o seguinte, eu gosto de você como meu primo, mas nunca poderia casar com você, porque eu te gosto como primo, não tem como, e o que acontece com esse negócio de eu pôr o nome do Cláudio em tudo, eu pus por causa dele, do meu pai, porque meu pai dizia assim, olha, ele não tem como te sustentar, inclusive bailarino, bailarino para ele era um nojo, não fazia nada, então ficava fazendo hora com a vida. Então, ele falou que a única pessoa que dançava, que ele conhecia e que fez nome, era a Carmen Miranda. Só que eu falei, meu pai, Carmen Miranda não é bailarina, Carmen Miranda, ela é uma bela cantora, uma bela pessoa, mas não tem nada a ver com o meu casamento com o Cláudio, mas ele não cedia. eu falei, que eu, eu,